A saída de Armando Melo da Secretaria de Saúde por motivos pessoais provocou um troca-troca. No lugar dele, assume Gemil Júnior. No lugar de Gemil, no Detran, Pedro Longo, que por sua vez, deixa vago o IMAQ, para onde foi designado Paulinho Viana, ex-IDAF. Outro, que também pediu demissão, foi a Bibi Alexandre, que deixou a FUNTAQ. No lugar dele, assume Silvia Basso. Então são essas modificações que vocês têm dentro da equipe de governo. Administrador de empresas com vasta experiência na iniciativa privada, Gemil Júnior se diz preparado para administrar a pasta. E já assume com indicativo de greve dos médicos. Trabalhar a humanização é importante, reduzir a quantidade de fila das pessoas nos hospitais, isso é um papel também que nós temos que fazer. Trabalhar a questão dos custos e redução também nós vamos fazer. Pedro Longo, que troca a área ambiental pela de trânsito, disse que pretende dar continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido no Detran. Para a oposição, a mudança não foi completa. O deputado Gerlin Diniz, por exemplo, pediu o afastamento do secretário de Habitação, Jamil Asfuri, pelo menos até que a investigação seja concluída. A denúncia, sim, inclusive recebeu a denúncia de que o secretário beneficiou pessoas ligadas ao mesmo. Beneficiou pessoas que outrora estavam no seu cabinete, que outrora foram cabos eleitorais na eleição passada. O pedido do deputado foi referendado pela colega Eliane Sinazic, mas fez a base de sustentação do governo se posicionar em favor do secretário. O Jamil concedeu com nós aqui, conhecemos bem ele. Seus defeitos são outros, menos esse, com honestidade.